Polêmica, então? Vamos falar sobre o uso da máscara. Com o avanço da vacina, uma cidade aqui de Santa Catarina resolveu liberar o público do uso de máscaras em áreas externas. E eu vou voltar a falar ao vivo com ela, Sabrina Aguiar. Sabrina, conta pra gente essa decisão aí. Ela já pode ser, inclusive, copiada aqui por Joinville? Olha, Kelly, até poderia ser copiada por Joinville, por outras cidades de Santa Catarina, mas aí esbarra no obstáculo. Porque desde que a pandemia iniciou, existe uma norma que diz o seguinte, os decretos municipais não podem ser menos restritivos que o do Estado. Então, por isso que mesmo uma decisão como essa ao acontecer, ela acaba não podendo ser validada. O que no município de Criciúma, o prefeito Clésio Salvaro decretou, ele mesmo deixou claro, foi trazer a polêmica à tona. Tanto é que na Câmara de Vereadores o assunto será debatido lá no sul do Estado, a procuradoria-geral do município também já procura trazer esse debate, porque o que ele quer trazer à discussão é justamente pelo mérito. Estudos dizem que quando a população está com 60% ou mais com o ciclo vacinal completo, que é a segunda dose ou a dose única, já pode sim pensar nessa medida. Ou seja, não tornar mais obrigatória a utilização da máscara em locais abertos. É importante deixar essa informação bem clara também para não achar que será em qualquer lugar. Em Joinville, de acordo com as últimas informações, os últimos dados da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos com 76,8% da população com a imunização completa, com esse ciclo vacinal completo. Entramos em contato com o secretário municipal de educação aqui de Joinville, Jean Rodrigues, que até comentou sobre o assunto e disse, olha, a gente está vivenciando com essa utilização da máscara obrigatória desde março do ano passado. E o secretário aqui de Joinville, Jean Rodrigues, disse que sim, é favorável já neste momento não termos mais a utilização, a obrigatoriedade da máscara em ambientes externos. Mas como não há autonomia para os municípios, ele não torna facultativo, não tem como neste momento, mas deixou bem claro. Se o Estado decretar que os municípios podem ter essa autonomia, Joinville deverá tornar facultativo. Entramos em contato também com a Secretaria de Estado da Saúde para saber se há alguma sinalização em relação a essa questão de levar essa autonomia aos municípios, mas até o momento não obtivemos resposta. Entramos em contato também com a Secretaria de Estado da Saúde. Obrigado.